E aí, tem mais um item aqui que nos atrapalha, nos incomoda, né? E faz aquele desmanchar exacerbado, que é a síndrome da impostora. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Eu vou bater nessa tecla muitas mais, porque acontece e nos impede. Porque parece que sempre falta algo. É uma insegurança, é uma insatisfação, porque não tem confiança no que fez. E vem o questionamento e vem a dúvida em cima disso. E a coisa que pode te libertar da síndrome da impostora é o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, né? A base, os princípios, os fundamentos do crochê espiral. Tem diferentes técnicas pra fazer a mesma coisa. Consegue ter escolhas. E as escolhas são maravilhosas, porque daí, quando tu conhece mesmo de verdade, tu consegue saber se aquela técnica é melhor, se aquele resultado vai estar melhor. Tu sabe que aquela maneira de fazer uma sequência de diminuições não vai deixar buracos. Porque sequência de diminuições tu já fez, né? Diminuição atrás da outra deixa buraco muito fácil. Mas se tu tem a técnica, se tu tem o truque pra fazer aquilo, tu vai fazer com segurança. E aquela carreira lá, que muitas vezes, nem outra crocheteira vai perceber. Muito menos um cliente. Tu fica lá e foca naquilo, porque tu sabe que é, vamos dizer assim, uma deficiência tua. Te falta conhecimento pra fazer aquilo certinho, né? E aí, é só aquilo que tu consegue ver. É só aquilo que tu consegue enxergar. Porque tá no teu radar. Tá dentro de ti. Tu sabe que tá faltando aquilo. E aí, é a primeira coisa que tu vê. E depois que tu vê, tu não consegue tirar o olho. E isso te faz desmanchar de novo. Então, busca conhecimento pra que, então, te evite esse tipo de situação, tá, Gureza? Isso é muito sério e é muito frequente. Eu tenho vários depoimentos das minhas alunas do Amigurumi Sem Segredos me dizendo realmente, se, ai, Mari, agora eu consigo fazer. Agora eu consigo fazer os pontos sem ficar buraquinho. Que coisa boa. Como é bom ver a técnica. Como é que a coisa funciona de verdade. E entender porque o meu trabalho ficou muito mais leve agora. Agora eu tenho confiança no que eu faço. Agora eu consigo tecer sem ficar me preocupando com o que eu faço, tá? Então, o conhecimento está comprovado. Tem diversos depoimentos que o conhecimento te liberta dessa síndrome da impostora. Tira, né, o teu foco daquilo que está errado. E bota o teu foco naquilo que está certo. Naquilo que funciona. E aí, o teu tecer fica muito mais fluido. E aí, o teu foco naquilo. Obrigado.